Estou aqui pelo canal 7, a NET Rio Preto visitando novamente a Ligue Shop Germania. Valdir está aqui comigo para falar principalmente desse período bacana, Copa do Mundo no Brasil bombando, o país conseguindo superar a própria expectativa. E Valdir, nesse período a Ligue Shop Germania tem vários diferenciais. Por exemplo, eu estou aqui na minha mão com um jogo bacana, é tipo um card para a criançada, para os adultos, que conta toda a história das seleções que foram campeões. Por exemplo, na minha mão tem aqui do Brasil, que ele foi campeão na Copa de 2002, Japão e Coreia. Tem o número de vitórias, gols a favor, contra, média de gols, o artilheiro Ronaldo com oito gols e a escalação toda do Brasil. E todas as outras Copas com as suas respectivas seleções campeãs, tem esse card e tem essa brincadeira aqui. Valdir, que coisa show de bola que a Germania preparou. Ficou legal, ficou uma coisa bastante interessante, né Fernando? Além de relembrar todas as Copas, relembra também o Brasil, o Brasil penta campeão, e se Deus quiser nós vamos para o Hexa, se tudo correr bem, eu acredito que sim. Então, foi uma coisa muito bem bolada que a Germania fez. E além de ter todas essas informações que servem como um joguinho também para as crianças, essas coisas todas, você pode usar ela também como uma bolacha de chope. Você pode colocar a tulipa em cima, né, para não sujar aí o teu balcão, alguma coisa nesse sentido. Então, ela tem aí dupla função. Valdir, estou sabendo que a promoção da League Shopping Germania vai se estender até o final do mês de julho, é verdade? Isso. A gente embalou na Copa do Mundo, né, como a gente já havia comentado a respeito disso, nós estamos com a promoção do barril de 30 litros por apenas R$199,00. E essa promoção, ela vai até o final de julho. Então, vai pegar todo o mês da Copa do Mundo, né, e mais o mês de julho que vai ser o final da Copa do Mundo. Valdir, o cliente fiel à Germania também está tendo camisetas aqui, como é que é isso? Ah, cada 10 litros você preenche o cupom. Em todos os jogos do Brasil você concorre a uma camisa oficial da seleção brasileira. E além disso, você concorre também a mais três camisetas da seleção germânia, né, que também são camisetas que a Germania elaborou para essa Copa do Mundo. Então, é um negócio interessante, né, você, além de consumir os tropos, ainda pode levar alguma coisa de brinde. Valdir, para encerrar nossa participação, eu queria puxar aqui, você trouxe para mim de presente uma Black Germania lançamento exclusivo, e eu vou ser uma das primeiras pessoas a degustar. Estou sendo levado pela minha esposa para casa, mas eu vou aqui receber das mãos do Valdir, esse grande lançamento da Germania. Vou fazer aqui uma degustação, olha só. Valdir, está com você agora para falar um pouco dessa maravilha de cerveja, de chope, está divino. Na realidade, Fernando, aqui então, a Germania lançou a Germania 56, já tinha lançado a cerveja, claro, a Germania 55, uma lata de 710 ml, que está sendo já um sucesso, já entrou na cidade de Rio Preto também, já está vendendo muito bem essa cerveja 55, e agora eles entraram com a cerveja 56, que é a mesma característica do chope Black. Então, se você, de repente, em um evento de família, que você não pode levar um barril de chope Black, mas você curte o chope Black, acha que ele é legal, então tem uma característica totalmente diferente, com o malte torrado, ele é diferente do malte da cerveja escura, que ela é adocicada, então esse é um malte torrado, e que tem um sabor todo especial, como você vai provar, e você vai ver que realmente é uma coisa assim, um lançamento fantástico, que a Germania também já está lançando nesse mês. Valdir, você vai fazer um brindinho com a lata, eu com essa tulipa maravilhosa, vou dar mais uma degustada aqui. Pessoal delicioso, e eu queria mais uma vez, Valdir, agradecer a sua presença e você fazer um convite final, deixar aí o contato de sempre para o meu público do Canal 7 e a TVC. Ó, Fernando, eu acho que a gente trabalha já há 12 anos, voltado para o cliente. Essa foi a nossa visão do começo, a missão nossa realmente é fazer com que o cliente saia totalmente satisfeito. Então a gente sempre, e eu não vou cansar de repetir isso, se você levou um barril para casa, de repente você contava com uma determinada quantidade de amigos, chegou mais amigos, esse chope acabou, liga para nós, 3212-5351, nós vamos levar esse chope lá na sua residência, então você não precisa ter a preocupação de falar, acabou o meu chope, agora o que eu faço? Não, nós vamos estar aqui 24 horas te atendendo e com o maior prazer realmente de levar essa qualidade, esse chope muito gostoso lá na sua casa. Valdir, mais uma vez, muito obrigado. Verdadeiro que te agradeço, né? E vamos torcer para que sejamos hexacampeão. Perfeito.